Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível Ai, Bob, segura o meu capacete aqui um segundinho Veio rápido, hein? Uai, querido, hoje eu tô atrasada, gostou desse look? Bacana Vestidinho justo de látex, preto, jaquetinha de couro Esse botão, botão maravilhoso É, mas é de bico fino e solto é fino Ela tem só esse cadarço que amarra aqui, é depois acima do joelho Você gosta quando eu uso esse batom? Acho demais, tá? Depois você me leva na garupa da sua moto? Não, Bob Hã? Não Vou ter que voltar de bike? Exato, cada um tem o que merece Beleza, gente E cá estamos nós Não, Bob, tá numa inveja que cada dia eu tô chegando num veículo novo Bob, se você quiser eu te dou um veículo novo, eu tenho uma vassoura ali Eu venho de va... eu venho de va... Você vem de vaca? Vai que vai... já andou de vaca? Não Ou seja, com certeza, várias vezes Gente, é isso, tá no ar o Missão pra participar, coleguinha Missão, arroba jovem.fm.com.br E cá estamos nós Vamos, gente, vamos participar, vamos nos divertir Você que está aí com desafeto Você que devia entreviro e ter amigos Lê pra gente Nós vamos resolver o seu problema com uma facilidade ímpar, tá bom? Estamos no ar até as seis da tarde Pra você de todo o Brasil, sintonizado na Jovem Pan Missão Impossível, Jovem Pan Jovem Pan Alô, Missão Impossível Alô Quem fala? André Oi, André Ai, eu gostei do nome dele, da voz Ele tem voz de rico Você é rico? Cara, eu não acredito que eu estou falando com você Você está falando, gostosão É mentira, é mentira Você não está falando conosco Ele tem voz de boy Ó Você é boyzinho? Boyzinho, que sentido, Lígia? Coxinha Nascido em Bercinho de Platina Pior que não Você tem quantos anos, André? Eu tenho 24 Hum, você fala de onde? É do sul, né? Sim, Novo Hamburgo Ai, que delícia Tá um frio Aqui está um calor, menino Aqui está muito quente Aqui parece verão Está tipo 35 graus, São Paulo Ah, aqui não para de chorar De chorar? De chorar mesmo É o céu chorando Quem dera se estivesse chovendo assim aqui, sabia? E qual é a altura e peso? Minha altura é 1,76 Eu tenho 74 quilos Olha, fazem exercícios? Não É dos meus Desleixado Não, é que eu sou professor Do quê? Português, inglês e literatura Nossa, temos que tomar cuidado Ah, eu vou lançar um livro Sabia? Sério? Vai, confirmou, Lígia? Já, tudo Estou agilizando absolutamente tudo Bolando as coisas todas Que eu quero que seja um negócio muito bacana Baca demais É, estou empolgada assim Nem tem como te dizer Vai ser um livro com tudo a ver da parte Você vai estar no livro, tá, Bob? Eu estarei em algumas páginas? Várias, quase todas Com sangue E você Ai, quem sabe você não me ajuda aí no livro? Oh, é? Por que não? É um prazer Pagando bem, né, André? Quem sabe eu não dou um jeito de te enviar nesse livro Não é? Eu vou pegar aqui seu e-mail Qual que é a sua história, André? Deixa eu só anotar o e-mail dele que eu vou pensando Cara, é o seguinte Eu estou namorando com o Tiago há um ano Ai, me sabe Você não demonstra esse lado Não mesmo, parece o Bob Tipo, tem voz de hétero, mas não é Então fala, André Você está namorando com o? Tiago Há um ano? Há um ano A gente fez mês passado Qual que é seu signo? Capricórnio Adoro É rimo de família E qual é ele? Ele é peixes Ai, que bom Pensei em tudo louco Mais lerdo Lerdo não Mais leve Ele é bem assim É, bom demais Adoro Enquanto eu sou agitado Aquela coisa Pé no chão O Tiago é mais viajado Mais calmo Mais zen Um bom que um passa isso pro outro É, se fecha bem, sabe E tem dado certo E assim, a gente não brigou Nada Eu só queria de trollar ele Porque passou um ano A gente demorou aquela coisa toda Mas eu não fiz nada especial Pra passar um trote? Você quer sacanear o seu namorado? Quem você quer que faça trote? Eu, Bob Tanto faz Qual o tipo de trote? É pra falar que já ficou com você? Não, é porque eu sou mais talentosa, né? Ah, tá Lógico Tá, tá bom Beleza Mas já que é pra fazer o viadinho A hora que sair daqui Não, você pode fazer Você tem voz De viadinho? Faz um viadinho Ele faz moda Então de repente vai pensar algum trote nessa área É com você, Elisa Mendes Ele faz moda Vou falar que ele vai ser contratado Ele faz moda em qual tempo? Ele tá há um ano Ele faz moda? Que moda? Moda de viola? Bob, que loser Pera aí Como que ele chama mesmo? Tiago Tiago Ele faz é moda? Só? Isso Moda Na Fevale Fevale O sonho dele é trabalhar Ele é bonito? Ele é lindo Quantos anos ele tem? Tipo modelo Ah, então ótimo Ele é mais bonito que eu? Ele é mais bonito que eu? Ah, Bob Ah, Bob Ele é? É? Mas o cara é tipo modelo Qual que é? Eu também sou modelo Modelo Mas você é lindo, Bob Você é hétero Até falar Achei que cheiroso Não é porque é meu namorado Não é porque é meu namorado Mas assim, ó Ele tem 1,80m Loiro Vamos competir Os olhos azuis Daquele jeito, assim, sabe? Você tem calça quanto? Ele calça 42, eu acho Pra você, hein, querido? Não, com certeza o cara deve ser muito interessante Porque se você trabalha com pura imaginação, né? Que é a literatura ali e tudo E escolheu a realidade Né? E o sonho dele é trabalhar onde? Que eu vou falar que eu sou de lá Adoro a realização Ele... A empresa, assim, não tem Não tem nenhuma grife Que ele fala que ele acha top Ele já é desempregado, até Então vai fechar bem Mas, ó Eu sou daqui do Tufi do X Consultoria E que eu quero trazê-lo pra São Paulo Mas que a gente paga, custeia tudo Só que essa pessoa tem que ser solteira Desimpedida Porque a gente não quer problema, tá bom Então tá, fica na linha, meu querido André Beleza Ai, Bob Eu fiquei doida pra gente ir nos pubs Tomar cerveja e comer salsichas Com mostarda de escura Cerveja artesanal Cerveja artesanal Que é a mais legal, né? Já não vem isso com um pote de salsicha Com aquelas mostardas escuras na cabeça? É demais Não é? Mas eu não gosto de salsicha Tipo essas que é... Eu gosto daquela que é meio de carne E não gosto quando é de... Sim, eu sei São as salsichas alemãs Eu não gosto da normal, né? Nós estamos nesse papo Porque falamos de Novo Hamburgo Com o André Que namora o Thiago um ano Você gosta de salsicha? Eu adoro salsicha com mostarda Grava essa parte, Richard Eu adoro salsicha Adoro salsicha Salsichão com mostarda Vai Salsicha de vitela Já comeu? Lógico Queridos, quer ensinar o padre a rezar a missa? É o seguinte Esse papo porque a história vem de Novo Hamburgo O André quer trollar o Thiago Porque a gente tá com fome O Thiago faz moda E a Lígia vai dizer que é uma empreendedora de moda de São Paulo Tá? Ligue para o Thiago nesse momento Alô? Alô? Por favor, Thiago? Sim Ei, Thiago Aqui é a dona Zilda Tudo bem, Thiago? Oi Oi, querido Você tá ocupado, menino? Não Tá podendo falar um pouquinho com a Tia Zilda? Sim Eu sou aqui da Tuf do X Você conhece essa marca? Não Não? Você não trabalha Não faz a faculdade de moda Não é você? De Novo Hamburgo? Sim Então, nós temos uma empresa maravilhosa São anos, mais de 25 anos de tradição, de bom serviço aqui em São Paulo Estamos recrutando jovens interessantes em quem nós podemos apostar, investir no talento E trazendo gente de vários lugares diferentes do Brasil E a gente gostou muito de você Olhamos seus perfis pela rede social É uma empresa maravilhosa nossa Você nunca ouviu falar no Tuf do X? Não, acho que não Na loja Fórum? Na loja Fórum, sim Então, o Tuf do X é o proprietário Ele é o estilista Ele que fez essa outra marca Eu já trabalho com o seu Tufi há 45 anos E eu tô recrutando esses jovens Você é o Tiago Loiro, olhos azuis De mais ou menos 1,80m Você está há um ano Mais ou menos fazendo a faculdade de moda Não é isso? E é super do nosso interesse Trazê-lo pra São Paulo Pra trabalhar com a gente aqui Nossa Alô? Alô? Ele não caiu na sua Mas ela falou que ele não ouve o programa Ele não sabe quem sou eu Se alguém te liga e fala isso Você desliga na cara? Ou ele ficou muito macho Com quem? Apesar de não Não sei Alguém ligou pra oferecer emprego pra ele? Ele não quer trabalhar Não é? Ele não quer trabalhar Vamos ligar de novo pro Tiago Alô? Alô? Tiago? Sim? A gente te oferece emprego E você desliga na cara? Quer trabalhar não, Tiago? Eu não desliguei Desligou sim A gente ligou de novo Você não atendeu Desligou sim Não Você trabalha em moda E não ouve o Missão E não sabe quem é o Tufi? Tá fora da moda Nossa Ah Então o Missão pelo menos você ouve Ou você lembrou foi do Tufi? Eu já escuto a Missão Ivel, Ivel, Ivel É o Missão Impossível É você, Tiago Estou choquita Você desligou na minha cara Eu te ofereci um emprego milionário É a Tia Zilda Você não reconheceu a Tia Zilda? Você foi escolhido Ai meu Deus O que você desligou na minha cara agora? Você vai ter que dar uma satisfação Não, eu não desliguei de verdade Não, eu não desliguei Ó, nós estamos te ligando Porque tem alguém que quer falar com você Depois de um ano Juntos Cadê o André? E aí? Língua no dedo assim Enfia ele na tomada Vamos ver Nossa Toma um café preto Bem forte Tadinho Também Eu te amo muito mesmo Eu sempre te falo isso Uau Que ânimo, Tiago Vamos dar um up Ah, sério Meninas, vamos dar um up Ai, a Bob louca pra sair do closet Eu vou entrar nessa festa Essa boneca tá na caixa Parou Ai, essa foi maravilhosa Essa boneca tá na caixa, meu amor Gente, eu amei essa Essa eu não conhecia Põe no livro, Lígia Põe no livro Põe no livro Ah é, o nosso professor de português O André Agora, escuta Tiago Você já desenha as roupas? Sim Faz alguma coisa pra mim? Pode deixar Faz mesmo Eu quero Tá Ó Desenha uma sunga pra mim? Alguma que você vai precisar da lupa Pra mim Desenha uma sunga Ó A sunga GGG Tá? Gente, então mil beijos pra você, tá? Valeu, gente E Bob? Obrigado, prazer é o mesmo Ótimo Pode fechar a tampa da caixa já, tá, Bob? Tá Como que é a frase mesmo? A boneca tá na caixa A boneca tá na caixa Ótimo Beijo, gente Tchau Beijo Beijo Acesse o site da PAN e conte sua história Missão Impossível Jovem Pan É o Missão Impossível Jovem Pan Olá, galera do Missão Ai, conselho Conselhuda Não é conselho agora Mas eu quero cantar Não tem hora pra cantar? Tem Eu não posso falar, conselho, conselhuda Conselheira Não é conselhada Agora eu canto Eu vou falar pras pessoas assim Quer um conselho? É só enviar o seu e-mail Qual o endereço? Não vou falar agora Missão Arroba Jovem Pan Fm.com.br Entendeu? Manda sua historinha pra cá É bom que na sua história Você pode contar uma mentira Falar que você é mais mago Mais alto O pé maior Esses termos Tá? Tô esperando Vamos lá, gente Ó, galera do Missão Tudo bem? Meu nome é Daiane Trabalho em um back office Imobiliário Na cidade de Maringá Meu negócio é isso aí Maringá, Paraná Ah, e devido ao bom comportamento do grupo Nosso gerente Gustavo O Gustafá Gustafá Trutão Estava liberando o fone toda sexta Indiquei o programa para a galera E adivinha Viciamos Amos, amos, amos Nós todos viciamos Viciamos no Missão Curtimos muito O fato é que o fone está sob análise E não está sendo mais liberado Como assim? Tá Mas como somos brasileiros E não desistimos nunca Puseram som Óbvio Pedi que liberassem Às cinco horas O horário do programa de vocês Tive que explicar Do que se trata Você está de brincadeira Que maravilha Resultado Não conseguimos Mediante a isso Eu disse que iria enviar e-mail Para vocês Pedindo encarecidamente Que vocês mandassem um recado Para o nosso boss Gustavo Liberar o fone novamente Ele está ciente Que pode enrolar a ligação É Vamos ligar para ele? Lógico Que maravilha A obra em Marília É isso? Maringá Maringá no Paraná Ele está vetando a galera De ouvir o programa Não pode Gustafa Alô, Gustavo? Isso Tudo bem? Gustafa? Oi? Sabe quem somos nós? Não Evil, Evil, Evil É o Missão Impossível Você realmente achou Que você ia vetar Todo mundo De ouvir nosso programa Suspender o tal do fone E que ia ficar por isso mesmo? É, Gustavão Achando o que, meu amigo? Isso aqui é Jovem Pan FM A gente descobre tudo Você fez cair O rendimento da sua equipe É, eles estão viciados E precisam de nós, Gustafa A gente vai acabar Com sua vida emocional Se você fizer isso com a gente Primeiro, Gustafa Por favor Nos diga Qual é a sua idade? 32 Pô, um jovem Garoto Que já paga uma conta Obviamente Por que você não gosta do programa? Não gosto só de você, Bob Hein? Eu gosto do programa Por que você vetou a gente, então? Não vetei Por que você falou Pra tirar os fones de todo mundo? Ah, eles têm que produzir, né? Tô produzindo pouco Você não acha que a pessoa Produz melhor quando ela tá feliz? Com certeza Então Você prefere fazer amor Com uma horrorosa Ou com uma gostosa? Gostosa Então, eles preferem trabalhar Ouvindo um estímulo auditivo Tá certo Gustafa A coisa vai ficar feia pro seu lado Você não liberar o mic de novo Vamos fazer a ficha técnica dele 32 anos Qual que é a sua altura? Gustafa Tigrão Olha, começo a abrir mão de um fone Tá pesando quanto, Gustafa? Ah, uns 80 aqui Hum, você faz ginástica, Gustafa Gustafa Qual que é seu signo? Meu signo é Capricórnio Capricórnio é ótimo É o machão, é o rimo de família Toma as decisões Você namora, Gustafa? Casado Como que ela chama? Eu também sou, tá? É tudo brincadeira Como é que chama essa mulher? Fabiana A gente vai ligar pra Fabiana E fazer um inferno na sua vida Se não liberar esses fones É a mulher pegando no pé, imagina Não, você não sabe o que é mulher Quando a mulher se une, meu querido Eu vou me unir a ela em um palito A gente tá dominando a sua casa Aí é melhor liberar mesmo Você vai chegar em casa Ela não vai querer fazer amor Enquanto você não liberar o fone Não, vai greve, querido E ela fala assim Amor, tô indo passar o final de semana em São Paulo A Lígia me convidou Vou ficar na casa dela Porque a gente tem umas coisas pra conversar Você não irá dormir novamente, Gustafa É, aí tá certo Gustafa, você libera o fone? A gente tá ligando encarecidamente Nós recebemos e-mails variados Mais de cem Você vai liberar? Eu vou liberar o fone Jura? Juro Que bom, muito maravilhoso A gente vai falar que você é o melhor chefe de todos O mais gente fina O que ajuda, amigo da galera Amigo da garotada Libera o fone E não cobra nada Ai, como a gente é idiota O Gustafa, é o seguinte Se você não liberar o fone Nós vamos receber mais e-mails aqui Da sua empresa Dos funcionários Nós vamos te ligar de novo Aí, tipo, lava zato Vamos descobrir as notas Que não são emitidas Tá, combinado Ó, Gustafa, muito obrigada Brincadeiras à parte Libera o fone da galera Pode achar Por favor, tá? Vou liberar o fone Mil beijos pra você Pra sua esposa Tchau Na Jovem Pan Missão Impossível Alô 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 Quem que tá falando? Alô, Luciano Oi, Luciano, de onde? Sou de Ipatinga, Minas Gerais Ê, mineirinho só Quantos anos você tem? Eu tenho 31 Hum, qual a sua altura, Luciano? Eu tenho 1,80 Inga, Inga, Inga Ele é de Ipatinga Você tem 31 anos, meu amor 1,80 1,80 Cada hora você ganha mais pontos Aqui no programa Você é mineiro Você é médio, 1,80 Qual que é o seu signo? Eu sou touro Então, materialista Possessivo Possessivo Cabeça dura Magoou Mas é muito parça E o que você faz da vida, Luciano? Eu sou técnico de manutenção Se dá manutenção em quê? Eu trabalho com a parte de automação Numa fábrica de cimento Que fino Automação Um sonho? Não, meu sonho é Reconstruir minha família de novo Reconstruir Ah, aprontou alguma Ô, ô, ô Pelo jeito ele aprontou O que aconteceu, Luciano? Então Você tinha uma família Ou seja, era casado? Então Eu tinha 10 anos Que eu tava com a minha esposa Nós anos casados Como que ela chama? Luana E Desgaste do casamento Nós decidimos Separar Eu saí de casa E Como um cara muito apressado Que eu sou Já entrei na justiça Já que pediu o divórcio E nesse meio termo aí Nesse período aí Que a gente ficou separado Eu arrumei uma Uma namorada Ela também se relacionou Com outra pessoa E há duas semanas A gente Começou a conversar de novo Então Nessa Nessas duas semanas Que a gente tá junto A gente tá ainda Levecioso Um com o outro Pela situação Por tudo que aconteceu E eu Empecéi ligar pra ela Pra falar que eu quero ela Pra mim Pro resto da vida Ô, Luciano É Teve briga Você falou Ó, tem um desgaste No relacionamento Todo relacionamento Não, não teve briga Todo relacionamento Passa determinado ponto Chega numa hora Que fala Pô, realmente tá Tá ruim E tal Aí tem que dar um up Né O casal tem que se ajeitar ali Agora Isso Mas nesse período Eu não queria separar Então A princípio Foi um pedido dela Pra gente dar um tempo E eu como Touro Cabeça dura Pra mim Não existe dar um tempo No casamento De nove anos Dez anos juntos Então nesse Pra mim Ou é ou não é Então Foi onde Eu tomei algumas atitudes Que não era pra ter tomado Que tipo de atitude Porque ao mesmo tempo Eu penso um pouco Parecido desse negócio do tempo Mas A nossa vontade termina Quando o outro quer Né Se o outro fala Quer dar um tempo E não tem jeito Você tem que deixar Dar o tempo Pronto, acabou Né Porque ou é isso A gente vai perder a pessoa Eu prefiro ficar bem quietinha ali Aceitar o tempo Do que perder Se eu quiser ela De verdade Zela E o que que você aprontou Teve traição Teve traição Não teve traição Teve show Né Não Não teve show também O que que teve então Alguma coisa teve Pra ter dado errado Não Foi 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 De gasto mesmo Ela não quis aceitar Porque eu propus ela Pra gente estar fazendo a terapia Porque eu faço Ai eu amo terapia É a melhor coisa Eu propus a gente A gente ir pro cruzeiro Você foi ótimo E ela E nada disso Ela quis né Então foi onde veio mais Minha revolta ainda Porque eu Tá dentro de tudo Pra tentar ficar junto Eu também ia ficar revoltada Mas ela falava o que Quando ela falava que não Tipo Porque tá casada tanto tempo Ela falava Que não sabia mais Se gostava ou não de mim Aí aquela coisa né Você ficar com uma pessoa Que não sabe Se gosta de você É complicado E como vocês Reataram Ai ficou um pouco de raiva dela Como vocês voltaram a falar E ela se interessou de novo por você Então Aí depois de um tempo Ela Ela pediu pra eu voltar Mas eu não quis mais Por que que você não quis? Por que que? Orgulho? Orgulho Bobagem né Que arrependimento Dessas coisas que a gente faz Ai Isso Aí depois de um tempo Nós Uma semana antes do viajar A trabalho Nós encontramos na boate Não rolou nada lá Mas depois a gente começou a conversar Os dois viram Cada um viu o outro Ali é perigo meu filho Resolveram falar Opa, opa Não encontrei ninguém Eu vou voltar com esse Eu vou também mesmo Esse bichinho dando sopa Aí Aí depois eu Viajei a trabalho Fiquei uma semana fora Nesse período da viagem A gente começou a trocar mensagens E quando Quando eu voltei de viagem A gente não se encontrou Mas A gente tá Se encontrando A gente tá junto Mas tá aquele receio ainda Aquela dúvida Se vai dar certo Se não vai Se vale a pena tentar de novo Eu quero falar pra ela Que eu quero ficar com ela Vamos ligar pra ela Eu acho que vale a pena Sabe por quê? Eles tão ficando juntos de novo Você quer falar Vocês já tão ficando juntos Não tão? Sim Então eu tenho uma sugestão Em vez de na hora que a gente ligar A gente ficar com papo De ah, volta Não sei o que Já tá voltando Já Então No pressure, baby A gente agora vai ligar pra ela Pra você falar assim O tanto que você ama O tanto que ela é importante Que você já poderia até ter ligado aqui antes Que ela é legal demais Parará e tal Mas sente pai, por favor Vó, já tá voltando Entendeu? Pra não parecer eu pegar junto Você fala que nada no mundo Te deixa mais feliz Do que ter ela de volta Que é a coisa mais Ter ela do seu lado Que é a coisa mais gostosa do mundo Que a família é a coisa mais deliciosa Que você tá feliz demais Que você não sabe onde Expressar tamanha alegria Isso Enche a bola dela Mostrando as coisas Que você tá contando pra gente O tanto que ela é importante As coisas boas Em vez da gente partir pra um assim Volta Mas já tá voltando Sabe assim Ela não falou a palavra hoje Ai, já sou sua mulher Mas pode ser que fale amanhã Se a gente pressionar Pode ser tipo Ai Em vez da gente ter um resquício de chato Vamos ser 100% legal É, tem que fazer uma coisa legal Leve Qual o nome dela, Luciano? Luana Tá Então fica aí Nós vamos ligar pra Luana Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan Missão Impossível E o Luciano De Ipatinga Ai, gente Tem Luletes Ele foi casado 9 anos Com a Luana Ele é de Ipatinga Ele é mineiro Ele tem 1 em 81 31 ou 32 anos Esqueci Taurino Forte 31 anos E ele quer a família de volta É isso aí Ele ficou casado Aí teve desgaste Nós somos uma família, bora? Nós somos Um casal Não, é lindo Tá Aí o Luciano se precipitou E ela pediu um tempo Ele falou Não, assim não vai rolar E já pediu divórcio Enfim É, Lamezão Você também, meu amor Só que a bichinha Tá voltando aos poucos Sabe assim Eles já estão ficando novamente Então vale a pena Ligar pra Luana Vai rolar uma declaration Oi Oi Luana Oi Tudo bom Luana Do Missão Impossível Jovem Pan Luaninha Luanassa Luanérrima Luaníssima Luanuda Luanês Ô Luana Ai o Bob O Bob tá entrando Tentando fazer o que não é bom pra ele É tipo eu tentar tomar um rabo de gal Ô Luana Oi É do Missão Impossível Da Jovem Pan É o seguinte Vamos ser rápidos Cadê o Luciano? Oi Lula Fala com a Lula Não, primeiro pera Pera, pera Luana Qual é a sua idade? A minha é 34 Altura? 1,59 Pesa quanto? Ai Tô pesando 1,68 Ai que ótimo Primeira vez 1,68 1,68 Não, perda 1,68 Tá gostosa E qual que é seu signo? Lulus? Aquário Aquário Ai é o signo que eu mais amo na vida Não tem jeito de falar outra coisa Que dia que é seu aniversário? Dia 27 É Aquário 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 é tudo doido Então, beleza Lu Cadê o Lu aí? O Lu quer falar com você Cadê o Lu? Fala com a Lu Eu acho que esse vai ser o Moçã Possível mais ilusitado Porque ela tá na minha frente aqui É muito legal É muito legal Vai, fala Não, no Michel Impossible Eu vou matar ele Mas antes disso Faça amor Fazer amor Faça amor Não faça guerra Não é? Lu, você ama ele muito também? Amo demais A conta Ah, isso que a gente queria ouvir Pronto Ó, tudo de bom pra vocês dois Não comam muito carboidrato E... Na chapa É Muito amor Muita família Muita alegria Que vocês namorem bastante Sapeco a valer Que é o mais gostoso Certo? Certo Certo Mil beijos pro Lu e pra Lu Beijo, obrigado Beijo, parabéns Tchau Beijo, beijo Tchau 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 Bom, tá na hora de partir Já está preparada a castanha Já me dá só o capacete Já tô acelerando Pra pegar as duas rodas Vai com cuidado, tá, querida? Tchau Tchau, gente Até amanhã Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan